Oi galerinha do Quarto Lano, bom, hoje a gente vai aprender uma matéria nova, regrinha de português para nunca mais errar o S ou o S, outro que eu usei, tudo bem? Vamos lá? Prestem muita atenção e façam as alunças do caderno, que é muito importante para memorizar, tá? Então vamos lá, hoje a gente vai aprender sobre o som do S, tá? Então todas as palavras que começam com o S, tem som de S, meio óbvio, né? Então se a gente fala de sol, sol tem som de S, essa daqui, tranquilo S, né? Vamos dificultar um pouquinho mais as coisas, palavras com S entre vogais tem som de Z, Então se eu pegar uma palavra de casa, casa fica entre vogais, A e A, então o S de casa vem com som de Z, não esqueçam disso, tá bom? Próxima regrinha, vamos lá, palavras com S entre uma vogal e uma consoante, tem som de S, Então se a gente pensar em uma palavra tipo urso, urso nós temos uma consoante e uma vogal, então nós temos um S, então é escrito com um S só, tá? E por último, nós temos uma regrinha mais difícil, mas vai clarear muito a mente de vocês, vejam bem, palavras que tem som de S e entre vogais, coloca-se S e S, para não ficar com som de Z, Então, lembra que eu falei que em que vogais seria um S só, para ficar com som de Z? Aqui é o contrário, se eu falar missão, missão, tem duas vogais, certo? Vou pôr na música para ficar com som de Z, ó, Missão, então tem duas vogais, o A, o I e o A, Para não ficar com som de Z, viralizando, a gente precisa ser um S, muito bem? Deu? Ficou claro? Deu para entender? Em caso de dúvidas, é só mandar no WhatsApp, essa regrinha está na postura de vocês, tá? Que eu vou mandar os exercícios a serem realizados, tudo bem? Beijinhos e até a próxima! Tchau!